Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de administração financeira orçamentária e hoje nós chegamos a um assunto bem específico, um dos últimos assuntos aí da administração financeira orçamentária, que é a classificação da receita. Então nós temos duas aulas bastante específicas, nós temos a aula de classificação de receita, que é esta aula de agora, e nós temos uma outra aula chamada classificação da despesa. Na aula de classificação da despesa, como, claro, o controle sobre a despesa é muito maior, nós dividimos aí em duas partes, ok? Vem comigo, professor, classificação da receita. O que é o ato de classificar? O ato de classificar é um ato de identificar. E por que nós queremos identificar algo? Nós identificamos algo para quê? Para ter controle, para ter conhecimento, para estudar e assim por diante. Por exemplo, você pega o orçamento, o orçamento da União, principalmente, que é de um, dois trilhões de reais todos os anos, é um orçamento monstruoso. E você tem que ter o quê? Tem receita e tem despesa. Então, você tem o quê? Tem que identificar, por menores, como que é a composição. Por exemplo, uma coisa básica, imposto. Deixo o orçamento, quanto que corresponde a impostos. Impostos, temos diversos tipos de impostos. Qual que é a parcela correspondente a imposto de renda, por exemplo. Tudo isso para quê? Para produzir informações, você pode agregar decisões, fomentar decisões e fazer análise sobre o orçamento. Então, é isso que ocorre. Isso que é a classificação, tanto da receita quanto da despesa. Ou seja, são metodologias de classificação dos ingressos da receita e, claro, também dos despendios, das saídas que são da despesa. Professor, nós temos muitas classificações? Sim, com certeza. Nós temos classificações da receita e classificações da despesa. Já aproveito a oportunidade e digo para vocês que, lá no campo da despesa, nós temos muito mais classificações e muito maior o detalhamento. Aqui da receita, a gente vai estar explicando para vocês de uma forma bastante clara, bastante objetiva, bastante superficial para a galera. Superficial que eu digo naquilo que realmente você tem que saber para a prova, porque você não está fazendo uma prova para contador. Quem vai fazer a prova de contador, com certeza tem que aprofundar muito mais nesse assunto. Então, vem comigo, apresentando para vocês as classificações que nós iremos estudar. Primeiro, tipos de ingressos. Aí nós temos ingressos orçamentário e extra-orçamentário. Professor, tipos de ingressos orçamentários e extra-orçamentários. Orçamentário porque consta na LOA. Extra-orçamentário porque não consta na LOA. E este tópico é muito cobrado nas provas de concursos. Então, eu, professor Luiz, a gente vai fazer um grande reforço, um grande upgrade neste assunto. Outra classificação. Natureza econômica. Natureza econômica na altura do campeonato. Nós já falamos isso no decorrer do nosso curso diversas vezes. Foi aquela classificação introduzida pela lei 4.320. Corrente de capital. Por fonte ordinária e vinculada. Professor, fonte ordinária porque não tem destinação obrigatória. Vinculada já tem uma destinação obrigatória. Resultado primário ou não primário, também chamado financeiro. E esfera orçamentária. Fiscal, seguridade e orçamento. Já vimos isso em aulas anteriores. Essas três aqui, atenção. Natureza, fonte, resultado e esfera orçamentária. Essas quatro classificações aqui. Essas quatro classificações são importantíssimas porque elas constam na LOA. Lei orçamentária anual. E pode ter certeza que vocês irão aprender o básico, o essencial dessas classificações durante a nossa aula. Coercitividade. Coercitividade pode ser originária ou derivada. Professor, originária. Originária vem do quê? Da ação do Estado empresário. O Estado, por exemplo, tem um imóvel. O Estado está alocando esse imóvel. Pode, claro. O recebimento desse aluguel vai ser o quê? Uma receita. Vai ser uma receita da ação do Estado empresário. Originária. Professor, receita derivada. Receita derivada vai ser aquela receita que vai derivar do quê? Do bolso de terceiros. Por exemplo, receita tributária. Poxa, bacana, pessoal. Bacana, não é? Contábil. Aí já é uma receita contábil, efetiva e não efetiva. E a periodicidade ordinária e extraordinária. Já vou explicar a periodicidade, porque tem pouca coisa para explicar para a galera. Extraordinária é quanto a regularidade ordinária, aquela regular durante todo o exercício. Extraordinária é quando não é uma arrecadação, aí não há uma regularidade. Está certo? Por exemplo, uma receita agropecuária, que você tem uma vez a cada ano, a cada dois anos, dependendo da operação, da política de estoques do governo. Vendeu, eu vou uma arrecadação, então ela vai ser extraordinária. Ela não tem uma regularidade ordinária. Bacana? Fechou? Dez. Então vamos para o primeiro tipo, o primeiro assunto da aula de hoje. Muito importante, preste atenção. Eu vou dar uma aprofundada aqui. Desculpa aí, gente. Nesse tópico aqui, a questão dos ingressos. Principalmente os ingressos extra-orçamentários. Professor, o que que vem a ser ingresso? O ingresso é todo aqui, todo tipo de entrada, gente. Olha só. São todas as entradas de bens. Bens ou direitos. Bens ou direitos em determinado período de tempo que o Estado utiliza para financiar seus gastos, podendo ou não se incorporar ao seu patrimônio. Então são todas as entradas. Olha só quando a gente fala, entradas de bens ou direitos. Professor, direitos. Quando você recebe um crédito, bens, houve o que, gente? Houve uma doação do Estado de uma viatura. Tudo isso vai ser contabilizado como ingresso. Como ingresso. Bacana. Esse tipo de ingresso, nós temos dois tipos de ingresso importantes. E agora você nunca mais vai errar esse assunto na sua prova. Nós temos os ingressos chamados orçamentários e aqueles chamados de extra-orçamentário. Professor, orçamentário é aquele que está na loa extra-orçamentário. É aquele que houve o ingresso na administração pública. Houve o ingresso. Só que ele não está, não houve a previsão no orçamento. Muitas das vezes, porque é impossível ter essa previsão. Professor, está um tilt na minha cabeça, não estou conseguindo entender. Então, tudo bem. Agora é hora de a gente falar tudo sobre os extra-orçamentários. Porque o orçamentário, diretamente, desde a primeira aula até o presente momento, a gente está conversando, explicando sobre ele para vocês em todas as aulas anteriores. Por exemplo, você vai participar de uma licitação. E lá diz que você tem que fazer um depósito inicial, uma calção, no valor de 20 mil reais para participar. Então, dez pessoas compraram, baixaram o edital, fizeram a guia e recolheram. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Quando ele recolhe esse depósito, esse depósito em calção, ocorre esse recolhimento? Este recolhimento, preste muita atenção que eu vou falar para vocês, obrigatoriamente deverá ingressar na conta única do governo. Unidade de caixa. Olha a materialização de um princípio que nós temos. Então, isso vai ser o quê? Uma receita extra orçamentária. É claro que eu fui lá, eu participei, eu paguei os vintão, entrou no gasto do governo. Só que esse recurso do governo não é um recurso orçamentário. Se não é um recurso orçamentário, significa dizer que ele não pode utilizar para fazer frente às despesas públicas de sua responsabilidade. Ele é o quê? Ele é transitório, a entrada desse recurso. Bacana? Fechou? Vamos lá. A gente vai falar mais sobre isso. Então, nós temos dois tipos de ingressos. Vamos falar primeiro. Na verdade, vocês já sabem, só para reforçar, o que é o ingresso orçamentário. Primeiro, você tem que entender que todo e qualquer aquele ingresso orçamentário tem um objetivo na LOA. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. Receita orçamentária é fonte de recursos utilizados pelo Estado em programas e ações cuja finalidade e princípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Pronto. Bacana para a galera. É receita pública orçamentária. Pertence ao Estado. No exemplo anterior, ela entrou no caixa do Estado, mas ela tem o quê? Gera uma obrigação. Ela é transitória. Aqui não. Toda receita, ela pertence ao Estado. Transitam pelo patrimônio do poder público, aumentando-lhe o saldo financeiro e via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na lei orçamentária anual. Olha só. Por força do princípio orçamentário da universalidade. Universalidade. O universo de todas as receitas e de todas as despesas deverão constar no orçamento. Bacana, não é? Vamos lá. Só para fechar esse assunto aqui. São disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio líquido, patrimônio público. Professor, exemplos. Nem precisava falar, mas vamos lá. Impostos, taxas, receita de aluguéis, agropecuária, de serviços e assim por diante. Bacana? Então, está aí para vocês o conceito de ingressos orçamentários. Professor, e agora? Ingressos extra-orçamentários. Extra-orçamentários. Isso aqui que é o X da questão. Entradas que provocam alterações do patrimônio financeiro, porém, não modificam o seu saldo. Professor, por que não modificam o seu saldo? Entradas. Então, é o seguinte, você foi lá e você fez um depósito de calçom de 20 mil reais. Fez, fiz, foi lá. Então, se você fez, você pegou, se é estadual, você pegou um DARF, se foi federal, você pegou um DARF, colocou, quando você pega o DARF, você está fazendo um lançamento ali, você está identificando certinho naqueles códigos, certinho na classificação da receita, olha aí. Feito isso, quando você foi lá e recolheu esse DARF, meu filho, o que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? Gera automaticamente o quê? Uma obrigação no passivo financeiro. Vai ser uma dívida flutuante aí por parte do governo para contigo, porque o dinheiro, olha só, vai ter um outro fato que vai entrar no passivo. Então, não modifica o seu saldo. Vem comigo aqui que é importante. Olha só. Não integra o orçamento público, primeira regra, a extra-orçamentária. Não constituindo renda da administração. Desculpa, gente. Se não integra o orçamento, não é renda. Uma vez que sua execução não se vincula à execução do orçamento. Puxa, professor, nós já estudamos isto. Execução do orçamento. Quando nós falamos da execução do orçamento, nós falamos quais são as fases da execução do orçamento. Isso aqui não dá despesa, na verdade. Empenho, liquidação e pagamento. O que acontece? Na receita extra-orçamentária, não temos essa condição. Não temos essa condição. Não se vincula à execução do orçamento. Por quê? Porque ela é transitória. Ela é transitória. Vem comigo. Não constitui renda do Estado, sendo o mesmo, mero depositário dos valores, assim recebidos, possui caráter temporário. Exatamente. Então, não constitui renda para o Estado. São algumas situações aqui que elas vão transitar. Tem que ingressar. Ela é de caráter temporário, a extra-orçamentária. O Estado apenas é considerado o seu depositário quando, do seu ingresso, e nesse momento, é gerado um aumento de igual valor no ativo e no passivo, ambos financeiros, mantendo inalterado o saldo patrimonial financeiro. Então, o saldo patrimonial financeiro vai permanecer o mesmo. Porque quando há o ingresso de um, há o quê? A saída de outro. Exemplo, professor. Exemplos, eu enxergo para vocês cinco casos de receitas extra-orçamentárias, receitas e despesas extra-orçamentárias, que a gente vai explicar para vocês, que eu digo para vocês que vocês têm que ir na prova com esse conceito na cabeça. Exemplo, depósito em calção, que eu falei para vocês, fiança, operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, aro, emissão de moeda e outras entradas compensatórias do ativo financeiro. Professor, fianças, o que são essas fianças aí? Fianças diversas. Fianças diversas. Fianças diversas. É claro que existem momentos que a fiança pode ser convertida em uma receita de acordo com a legislação. Bacana? Fechou? Fechou? Vem comigo. Vou aproveitar, eu sei que essa aqui é uma aula de receita, mas eu já vou aproveitar e explicar receita e despesa extra-orçamentária. Ingressos orçamentários e extra-orçamentária. Se há o ingresso, qual que é a contrapartida? Vai ser o quê? Os despêndios, que serão as saídas. Então, nós temos despêndios. É a mesma coisa do que despesa. Então, a despesa pública, ela pode ser despêndios orçamentários, que estão previstos na LOA, ou despêndios extra-orçamentários. Segue o mesmo modelo mental. Despesa pública é um conjunto de despêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os despêndios, assim como os ingressos, são tipificados em orçamentários e extra-orçamentários. Aqui, rapidão. Despêndios orçamentários, que estão no orçamento, na LOA, saídas ou despesas financeiras, que diminuem o saldo do patrimônio financeiro. Está saindo o dinheiro, o pagamento. É o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial. Vamos lá. Extra-orçamentário. Tudo isso aqui vai ser uma contrapartida das receitas e das despesas. Saídas financeiras, despesas que provocam alterações no patrimônio financeiro, sem que, porém, ocorra modificação no saldo patrimonial financeiro. Porque é o quê? É uma compensação entre uma e outra. Saída financeira gera a diminuição de igual valor no ativo financeiro e no passivo financeiro. E aí, professor, quais são as contas contábeis, então, das receitas extra-orçamentárias ou receitas e despesas? Ativo financeiro e passivo financeiro. Eu já vou passar para vocês já, já, aqui, um balanço financeiro. Só um minutinho. É aquele que não consta na lei orçamentária, regra básica, tem que saber disso, anual, compreendendo as diversas saídas e numerários, decorrentes de depósitos, pagamentos, restos a pagar, resgastes de operações de crédito, por antecipação de receita, e saídas e recursos transitórios, pagamento de pensão alimentícia, por exemplo. E aí, professor? E aí, agora, depois dessa teoria, vamos diretamente naquilo que é cobrado nas provas de concurso. Aquilo que todas as bancas querem saber de vocês. O que acontece? A banca quer saber de vocês o seguinte, quais são as receitas e quais são as despesas extra-orçamentárias. E aí, professor? E aí, papo reto com vocês. Bastante transparente, quero falar para vocês o seguinte, eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não sabe, no dia da prova, quais são os cinco únicos casos que nós temos de receitas e despesas extra-orçamentárias. Primeiro, todas as receitas e as despesas extra-orçamentárias, elas vão figurar na dívida que é chamada dívida flutuante. Então, você tem que ficar muito atento em relação a isso. Então, vai figurar lá na dívida flutuante. O assunto dívida, aproveitando aqui o gancho, nós iremos, vamos detalhar o assunto dívida quando a gente falar lá na lei de responsabilidade fiscal. Lá tem um capítulo chamado da dívida e do endividamento. Nós iremos voltar no assunto da dívida flutuante e, claro, que nós iremos também falar um pouquinho da dívida fundada ou dívida contratual. Nós vamos falar de dívida, então, na aula de lei de responsabilidade fiscal, que, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal vem fechar todo o nosso conceito de AFRO, aliás, todo o nosso curso de AFRO. Por isso que a lei de responsabilidade fiscal, ela é a última lei, é o último assunto que nós gravamos no nosso curso de AFRO. E a gente vem, o quê? Nós vamos fazendo uma grande revisão de todo o curso do AFRO, ok? Então, vem comigo. Vem comigo. Então, vamos lá. Receita e despesas orçamentárias vão estar figurando na dívida flutuante. Informação importante que deve ser cobrada em prova. Professor, temos quantos tipos? Vem comigo aqui. Fixação. Passe em concurso quem fixa conteúdo. Primeiro, restos a pagar. Segundo, serviços da dívida a pagar. Três, calções, depósitos, consignações e retenções. Quarto, aro. E, finalmente, emissão de papel moeda. São os cinco casos de extra orçamentária que não estão no orçamento. Professor, se não consta no orçamento uma coisa que eu não entendi. Por que eu tenho que fazer gestão sobre isso? É muito simples, para fins de controle. Por exemplo, o cara foi lá e depositou 20 mil reais para uma calção. Calção vai gerar uma dívida flutuante no valor correspondente do depósito. Então, o que acontece, gente? Tem que ser registrado contabilmente, tem que ser classificado esse ingresso, esse ingresso extra orçamentário. Para quê? Para que, até no momento oportuno, ocorra o quê? A baixa, a quitação da obrigação. Como eu disse, sempre gera o quê? Uma obrigação lá no passivo financeiro ou vice-versa. Vamos lá. Primeiro, restos a pagar. Professor, restos a pagar. Cara, é o principal de todos. Cai em concurso? Claro que cai em concurso. O que você tem que saber de restos a pagar? Qual é o ano base do orçamento que nós estamos trabalhando? 2020. Orçamento de 2020. Não é isso? Então, no orçamento de 2020, você não conseguiu concluir a execução da despesa que estava prevista no orçamento de 2020. No dia 31 de dezembro, o orçamento de 2020, você não tem mais autorização para gastar. E aí, professor? Aí, encerra. Você vai inscrever essa receita que iniciou a sua execução. Temos uma aula top de restos a pagar. E olha só, essa receita, ela será inscrita em restos a pagar. Inscrita em restos a pagar para o exercício de 2021. Extra orçamentário. Ela não vai estar no orçamento de 2021. Pronto. Como é que você sabe que é receita? Qual é o nome? Falou inscrição de restos a pagar é uma receita extra orçamentária. E aí, professor? Para virar despesa, pagamento de restos a pagar. Dois. Serviço da dívida a pagar. A inscrição de serviço a dívida a pagar vai ser considerada uma receita. O pagamento de serviço da dívida a pagar vai ser uma despesa extra orçamentária. Tem que saber esses nomes, cara. Calções, depósitos, consignações e retenções. Recebimento de calções e depósitos, registro de consignação e registro de retenção. São todos casos de receita extra orçamentária. Professor, registro de consignação, tudo bem. O servidor público gosta de fazer aquele CDCzinho famoso. O cara tem três, quatro, gosta de refinanciar. Já vi muito cara desse, cara. Ô, louco, cara. Só fica pagando juros, cara. Trabalhando para o banco. O que acontece? Ele que vai pagar para o banco? Não. A administração pública vai fazer um registro de retenção, de consignação. Vai segurar aquele recurso. No momento oportuno, ele vai fazer o pagamento da consignação para a instituição financeira que ele contratou. Olha aí. Outra coisa importante, gente. Aro. Aro. Antecipação de receita orçamentária. Aro. Débitos em tesouraria. É um débito que tem consigo mesmo. Então, é o débitos em tesouraria. Aro. A contratação vai ser uma receita. O pagamento do aro vai ser uma despesa extra orçamentária. Também, eu vou fazer já uma chamada para vocês da importância da aula de lei de responsabilidade fiscal. Também, lá na nossa aula de lei de responsabilidade fiscal, tem um capítulo específico que nós vamos detalhar o aro, assim como dívida flutuante e a dívida consolidada. Vamos lá. Papel moeda. A emissão de papel moeda vai ser uma receita extra orçamentária e o seu resgate baixa de papel moeda vai ser uma despesa extra orçamentária. Pronto. Slide importantíssimo. O aluno, para ficar competitivo, ele tem obrigação de saber essas informações aqui. Ok? Prof, quer mais? Gente, então, olha só. Para fechar esse assunto de receitas e despesas extra orçamentárias. Então, essas contas, elas vão estar figurando lá no balanço financeiro, sempre na conta do ativo financeiro e sempre do passivo financeiro, dívida flutuante. Ou seja, houve a inscrição de restos a pagar. Está aqui. Vai ser registrado aqui. Só que em contrapartida, vai gerar uma obrigação aqui. E assim por diante. Lá na Lei nº 4.320, diz isso. Receita extra orçamentária é uma entrada compensatória no ativo e passivo financeiro. Despesa extra orçamentária. Essa é outra entrada, aqui vai ser uma saída compensatória do ativo e passivo financeiro. isso cai. Então, a palavrinha compensatória, ativo e passivo financeiro, a probabilidade do examinador querer saber sobre a receita e despesa extra orçamentária é gigante e o aluno tem que estar aí a par disso. O aluno tem que estar a par disso aí. O apagador aqui está dando um probleminha, mas está tranquilo. bacana, fechou. Último assunto, prometo para vocês, sobre receita e despesa extra orçamentária. Eu aprofundei esse assunto por causa da importância dele. A importância. Vem comigo. Atenção. Restos a pagar e serviços da dívida a pagar, de novo, restos a pagar e serviços da dívida a pagar, não há entrada de numerário, dinheiro. Não há. Por que não há? Porque o recurso, teoricamente, já está lá dentro dos recursos do cofre da administração pública. Bacana. Restos a pagar é do orçamento anterior. Anterior. São consideradas receitas extra orçamentárias para fins de ajustes contábeis no ativo financeiro. Bacana. Então, uma informação importante. E agora, pessoal, agora, o nosso treino. Vem comigo. Vamos fazer nosso treino aqui. CGE, Pernambuco, CESP 2018, cargo de analista. Se o Estado receber determinado recurso na condição de depositário, na condição de depositário, ele está recebendo, sem que a correspondente restituição se sujeite à autorização legislativa. sem que a correspondente restituição sujeite à autorização legislativa. Essa autorização legislativa está dizendo que é LOA. Ou seja, não precisa estar na LOA. O ingresso não será incluído na lei orçamentária anual. Olha aí. Ela não será incluída? correto. Ela não será incluída. Por quê? Se não tem autorização na LOA, tranquilo. E o Estado é o determinado que ele é depositário. Ou seja, nós estamos falando aqui de um conceito chamado de receita extra-orçamentária. Uma questão aqui que, com certeza, aluno mediano, aluno que não tem aí uma compreensão maior desse assunto, ele não consegue acertar uma questão como essa. logo, gabarito correto, questão top de linha, questão que nós temos que parabenizar a banca examinadora por uma questão dessa qualidade. Vem comigo. Alespe, Alese, Assembleia Legislativa de Sergipe, FCC 2018, cargo de analista legislativo. Considere as despesas. 13º salário do funcionalismo. Consignações em folha. Contribuição previdenciária do órgão público. Contribuição patronal. São classificadas como extra-orçamentárias as despesas que constam apenas em. Ou seja, ele quer que ele venha classificar esses três tipos aqui de fatos contábeis, se é a receita extra-orçamentária ou se é extra-orçamentária ou orçamentária. Aqui colocou despesa. Vem comigo. 13º do funcionalismo. Eu pergunto para você. O 13º salário deve ou não deve constar na LOA? E aí? Estou perguntando para você. Claro que deve constar na LOA. Se deve constar na LOA, ela vai ser uma receita orçamentária. Está aí. Bingo. Dois. Consignações na folha. A consignações na folha, vai ser um caso de receita extra-orçamentária e depois de despesa extra-orçamentária. Como assim consignações na folha, professor? Claro. O cara foi lá, tem cinco CDC, devendo cinco bancos diferentes, no total de R$ 2.000. O Estado vem acreditar na conta dele, só que antes de acreditar, ele faz um débito. E esse recurso fica para o posto do Estado. E esse recurso no posto do Estado é uma receita, só que não é uma receita orçamentária para fazer juiz. O quê? Para fazer juiz as despesas públicas normais. Ela é carimbada, porque quando ele fez essa retenção dessa consignação, gerou uma obrigação do Estado para pagar as consignatárias. os bancos. Três, contribuição previdenciária do órgão público patronal. Patronal vai ser orçamentário também. Logo, questão fácil, o único caso aqui que é extra-orçamentário, item dois, que é a consignações em folha de pagamento. Gabarito, letra B de bola. Letra B de bola. Pronto. Primeira parte da aula, nós finalizamos. Que é, inclusive, é a maior de todas. Que é a receita. Aí eu já dei uma ampliada, já falei de despesa também. Que é o quê? As receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. Ponto final. Potencial questão de prova. Eu observo, ultimamente, que todos os concursos públicos estão cobrando, pelo menos, uma questão desse assunto. E agora, professor, vamos para a primeira classificação oficial, que está na LOA, que é a classificação da receita contra a natureza. Essa classificação contra a natureza, ela foi instituída pela Lei 4.320. Ou seja, é uma receita corrente e uma receita de capital. Receita corrente de impostos, de contribuições, do corrente ano, de capital. De capital, porque vai envolver capital de terceiros. É onde vai gerar obrigações, normalmente. Então, quanto à natureza, quanto à natureza, bingo, vocês têm que saberem disso. Nós estamos falando do quê? Receita corrente e receita de capital. Vem comigo. Receita corrente. Vamos diretamente, vamos lá, quais são as receitas correntes? Cara, tem que saber, tem que saber. E essa classificação da receita corrente, cara, ela já está atualizada pela portaria conjunta da Secretaria do Orçamento Federal, SOF, ok, STN. Já está classificada assim. Neste assunto aqui, você tem que dar uma lida nessa portaria aqui. Vem comigo. receita tributária, apenas três tipos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa é a classificação da receita corrente tributária. Contribuições. Então, nós temos aqui, contribuições, preste atenção, examinador cobra isso, cara. Profissionais, aí coloca aí profissionais, aí você coloca aí todos os, por exemplo, eu sou administrador e brevemente eu estarei com a minha OAB. Então, o que vai ser o quê? É uma contribuição profissional. Entre outras, sistema S também, está aí. Então, contribuições profissionais, sociais, com fim CLL, interventiva, CID combustível, e assim por diante. Ela vai estar classificada em contribuições. Detalhe, contribuições de melhoria, é tributária. Contribuições sociais, também aí, nós temos as contribuições previdenciárias, também, inclusa nas sociais. O que é mais, professor? Patrimonial. Patrimonial é muito fácil. É o quê? Referente ao Estado patrimonial, ao patrimônio do Estado. Receitas imobiliárias, de aluguel, por exemplo, receita de valores imobiliários, imobiliários que têm títulos públicos. O governo brasileiro comprou dívida aí, títulos da dívida pública da Rússia. Ele houve uma valorização, recebeu essa atualização, vai ser uma receita patrimonial. Participações de dividendos, de outras receitas patrimoniais. Então, o governo tem a Petrobras, teve lucro, vai cair aonde? Receita patrimonial. Outro tipo de receita corrente, agropecuária. Receitas agropecuárias. O Brasil, nós temos aí, é um país agrícola, então, nós temos vários estoques reguladores. Na compra e venda desses estoques, gera receita, ela vai ser classificada aqui. E agora, professor, olha como já foi cobrado em prova de concurso. Vem comigo. TCDF, CESP 2014, cargo de analista. As contribuições parafiscais, assim como impostos. São classificadas como tributos. Olha aí. Tributos. E a sua arrecadação é destinada ao custeio de atividade para estatal. E aí, professor? Cara, e aí o cara aqui, o examinador, ele tentou pegar o cara que conhece um pouco de direito tributário. E o cara fala assim, quais são as espécies de tributos? Aí ele vai falar, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições previdenciárias, sociais, parafiscais, etc. Só que é o seguinte, essa aqui foi uma pergunta baseada na portaria 163, SOF, da SOF e do STN. Receita tributária, impostos, taxas e contribuições de melhoria. O que o cara falou? Contribuições parafiscais, as sociais, assim como impostos são classificadas como tributos. Claro que não. Então está errada essa questão aí. simplesmente por isso, porque impostos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, não contribuições parafiscais. Então, gabarito errado. Gabarito errado. Vamos lá, continuando. Isso leva a crer o seguinte, essa aqui, então é a classificação que nós temos aqui, a nossa classificação, que ele vai ter que saber essas informações aqui. Industrial, o que é uma receita industrial? Receita de serviços, serviços industriais e outras receitas industriais. Tem que saber, cara, que a prova vai cobrar. Serviços, juros sobre empréstimos concedidos. Outras receitas correntes, multas, multas, cobrança da dívida ativa, outras receitas diversas. Então vai cair nessa aí, tem que em multas. Então, multas você tem o principal e a multa. O principal vai cair lá na receita tributária, normalmente. a multa vai ser outras receitas correntes. E, finalmente, nós temos aqui as receitas das transferências correntes. São recebimento de recursos, de transferências de pessoas, doações entre convênios, doações, convênios, transferências correntes. moral da história. São oito blocos que você deve saber. Isso é o mínimo. Porque este assunto aqui, quando é para concurso para a área de contador, essa aula aqui é três horas, três horas e meia, porque nós vamos detalhando, a gente vai pegar exemplos, vamos colocando as classificações, as codificações corretas. O negócio é longo, mas isso aqui é o básico. Com esse básico aqui, você vai muito longe. Pode ter certeza disso. Se tem receita corrente, receita corrente, nós temos quantos blocos? Oito. E de capital? Somente quatro. Somente quatro. O capital. Quais são as receitas de capital segundo a portaria 163? Vamos lá. Primeiro, operações de crédito. O que é operações de crédito? Vai emprestar dinheiro de alguém. Vai gerar uma obrigação. As provenientes de realização de recursos financeiros, oriundos de constituição de dívidas. Cara, o CESP adora cobrar isso. Oriundos de constituição de dívidas, vai ser então uma operação de crédito, que é uma receita de capital. Assim que vai ser cobrado na sua prova. Segundo tipo de receita de capital, alienação. Prof, o que é esse tal de alienação? É vender. Venda. 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 Venda de bens móveis. Professor, o Estado vende bens móveis? Sim. Vende bens móveis, sim, cara. Ele vende bens móveis, sim, com certeza. Bens imóveis. Tem? Tem. Esse bens imóveis aqui, que eu vejo muito aqueles leilões do Detran que tem, aquele monte de moto, aquele monte de carro velho parado lá. Vai ser a venda dessas situações, vai ser uma receita de capital, categoria alienação de bens móveis e imóveis. Amortização de empréstimos concedidos. O que é isso aqui, professor? O cara emprestou dinheiro para terceiros, administração pública recebeu. Quando recebe, vai ser uma receita. Essa receita, ela vai ser classificada aqui. Receita de capital, amortização de empréstimos concedidos. Então, está aí para a galera. Aqui vai ser da conversão em espécie de bens e direitos. Opa, conversão em espécie de bens e direitos. Alienação de imóveis. O cara tem uma propriedade. É um bem. Imóveis é um bem. É uma utilização de empréstimos e concedidos. É um direito que tem de receber o dinheiro que ele emprestou lá atrás. Então, tem que saber. Terceiro. Transpere... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. O nosso curso super atualizado de administração financeira e orçamentária, AFU. Os principais assuntos que são cobrados nos concursos no Brasil todo. Não tem nada de fora. Pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera. Olha lá aqui, ponto, consultoria. Olha aí. Arroba gmail.com. É o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo. Administração financeira e orçamentária. Um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês. Nosso curso completo, você tem acesso durante 30 dias. Nesse 30 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. E o investimento é apenas R$ 60,00. É isso mesmo, R$ 60,00. Este curso não fica para trás de nenhum outro curso. Pode ter certeza disso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí no meu curso de administração financeira e orçamentária. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau.